Aqui do meu lado, o comandante da 5ª Companhia aqui no município de Urbano Santos, o João Martins. Comandante, no que consiste essa barreira? Alex, de hoje, de 20h do 9h a 4h do 10h, está sendo desencadeada em todo o estado do Maranhão a Operação Impacto. Consiste em barreiras durante o dia, à noite e também em pontos estratégicos. E visa a coibir a prática de crimes em todo o estado do Maranhão. E na nossa cidade o objetivo também é isso, a apreensão de arma de fogo, droga e pessoas que possivelmente venham cometer algum delito no município. Os locais das barreiras, como se darão? Vai ser de forma aleatória? Os horários também não são específicos, não é determinado? Não, tanto os horários como os locais, eles já estão pré-determinados e serão em pontos diferentes do que está ocorrendo agora, nesse momento. Qual a orientação para os condutores de veículos, tanto de motocicletas quanto de automóveis? A primeira orientação é que ao trafegar, dirijo com atenção, respeitando os limites de velocidade, para que não ocorra nenhum acidente em seus trajetos. É preciso ter respeito e prudência no trânsito para evitar também acidentes? É, com certeza, né? Quando você dirige com consciência, respeitando as leis de trânsito, os limites de velocidade, com certeza você vai estar evitando possíveis acidentes. Aquela pessoa que quer exercer a cidadania na sua essência e, portanto, queira contribuir com os serviços da Polícia Militar, quais são os canais, os meios para que ela possa passar uma denúncia, uma informação importante? Aqui na cidade nós temos o telefone funcional da viatura, que funciona 24 horas e as pessoas podem estar utilizando esse telefone para estar denunciando. Comandante, mais uma vez agradecendo a sua disponibilidade em considerar entrevista para a TV Outro Nível. Bom trabalho e muito obrigado. Está certo, Alberto. A Polícia Militar está aqui presente no município de Urbano Santos, sempre disponível e, sempre que possível, contribuindo com a imprensa e passando as informações necessárias.